Salve turminha, se liga! Tática God! Isso é um bom sinal? Não sei, começamos aqui bem mal né? A Tática é boa, os capitães são horríveis. Eu vou fazer o seguinte mano, ó o Hazard tem mutante, então vou deixar ele fora dessa. O Rashford tem um mutante bom, vou deixar ele fora dessa. Cara, vou pegar aqui o Costite, vamos de Costite e vamos torcer pra melhorar isso aqui. Já deixa o like, se inscreva no canal e olha só, Oscar e Debruninho. Vou pegar o Debruninho aqui por conta de entrosamento, né? Oscar é meio difícil de linkar, mano. Interessante, Abdi Pelé, 94, tem o Lungber, vamos de Lungber, vai. Pra mudar um pouquinho, sempre pega o Abdi Pelé, deixa eu trazer o carequinha aí. Rapaziada, não esquece, hein? Passa no canal secundário de games e também no Futmeme, tá saindo vídeo de todo lugar, de todo lugar, tá? Bora pra cima, agora a gente tem o Hazard, ainda bem que eu não peguei aquele outro Hazard. Entrosamento tá chorando, né? Tá sangrando. Eita, nóis. Ah não, né? Fabinho, cara. Pra que eu vou querer Fabinho de atacante? Rapaz do céu, entrosamento, vai continuar chorando. Que isso? Não tá fazendo lógica nenhuma. Tem um jogador de cada liga, praticamente. Nem desafio eu tô fazendo. Oh, lasqueira. E vai continuar uma lasqueira doida, hein? Pegar o NDD aqui. Quem sabe o outro volante agora a gente consegue algo melhor. Tá. Tá. O Spinozolo é da hora e tem o Henderson também. Vou pegar o Spinozolo, inclusive. Vamos lá, zagueiro. Já me traz um carai, condoneio. Tô precisando. Araújo, Marquinhos. Eita, o que eu faço aqui, manos? O que eu faço aqui, hein? Vamos de melhor. Alguma coisa vai dar certo no final, mano. Nem que seja classificação alta. Entrosamento, acho que não vai rolar mesmo. Deixa eu pegar o Postigo aqui. E na lateral direita. Tá. Mbabu. Pra fechar o time titular, então, quem vai ser o cara que vai dar as caras? É, vai ter que ser Diego Lopes. 91 barra 57. Esperava mais de você, Tati Cagote. Você já foi melhor. Tá? Você já foi melhor. Eita, continua meio que capengando aqui, hein? Continua meio que capengando aqui. Não é o jeito não assim, mano. Que isso, velho? Vou pegar aqui o Traorê, mas olha. Eita, nós. Vai ter que rolar outro time, mano. Não é possível. Tá muito fraco. James, lateral direito eu já tenho. Lateral esquerdo eu já tenho, mas tá ruim também. Tá uma zona danada. Deixa eu pegar o Mingus aqui. Deixa eu ver. O que vai aparecer de goleiro reserva? Eita, lasqueira. Tamo lá, mano. Vai ter que rolar outro time. Tem jeito, mano. Não veio os caras bons, cara. Peguei até um nada a ver aqui sem querer. Ô, mano. Tática gole já foi gole, hein? Acabou de perder o seu efeito gole. Davi Silva é ponta. Nem vai servir pra esse time. Ah, mano. Ó, vou pegar rapidinho só pra ver o que a gente teria aqui no final. A gente vai ter que montar outro time. Nossa, mas foi horrível. Tinha um zagueiro melhor ali pra pegar. Tem um Casemiro. RBR98. Veio muito ponta, né? Não encaixou os meio campo ofensivo forte, que às vezes vem. E essa tática precisa muito. Só veio o titular ali e nada mais. Vamos montar outro time. Fugir de tática gole. Fui de 4-3-3 que tem dado bom também. Agora o problema é assim, ó. É a BG Pelé. Tem três a BG Pelé, né? Tem um 98, 94, 89. Não vou pegar isso aí. Mas nem querendo. Atacante. Me parece melhor. Haaland Tots. Não é um cara que sempre tá presente aqui, não, mano. Vocês podem notar, não? O cara que sempre... Opa! Neymarzinho. Mas aí, mano. Vamos fazer já esse entrosamento nervoso aqui, né? Quem que vem na ponta direita? Oxi! Tem um Verma, mano. Calma que o ataque... Olha, olha. Donnie. Olha. O ataque ficou bom, hein? 94 vezes 5, 98. Um Zidane aqui seria incrível. Oxi! Acho que era essa tática pra pegar mesmo, hein? Temos o Grealish. Temos o Kanté, 98. E temos o Paquetá. Cara, vou pegar mais um 98. Não é todo dia que vem 2, 98 no time. Ainda a gente tem a possibilidade de tirar uma de Pelé ou Ribeir, né? Vai vendo. Ó, aqui a gente não vai usar ninguém. Eu vou pegar o 76 mesmo, tá? Que é o melhorzinho. Vamos lá. Lateral esquerdo. Um Davis agora. Ia cair como uma luva. Tem mais um aqui pedindo passagem. Vou pegar o melhor, tá? Vou pegar o melhor. Vamos ver aí o que vai vir esse time que tá vindo muito carapelão. Aí, ó. Vandar. Que isso, mano? Os caras, um prime total. Interessante até. Temos o Colts aqui. Ó, mas vou pegar o Lacroixzinho. Se eu consigo fazer uma mescla aí Premier League e Campeonato Alemão, pode ser... Eita, lasquei. Eita, duro. Que dia, hein, manos? Olha. O que vai vir agora aqui? Ah, o goleiro sempre dá uma quebrada. Mas o LaFonte até que foi. Caraca, 94 de classificação. O entrosamento tá triste, é verdade, né? Tem vários jogadores sofrendo. Principalmente os laterais, o Messi e quem mais aqui, manos? E o Van Dijk, né? Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui no banco. Ó, já começou até que bem. Cancelo, posso levar pra esquerda e fazer alguma coisa com o seu Van Dijk ali. Dá pra tentar isso, manos. Apesar de ser o Cancelo, mais ou menos, né? Mas todo mundo aqui veio na sua versão, mais ou menos. Ou vamos de Guerreiro, 87. A gente vai ganhar mais pontinhos aqui preciosos. Tá vindo os caras do Borussão total aqui, ó. Aqui não veio ninguém que preste. Vamos pegar o maior overall mesmo. 78. Opa, Paquetá de novo. Já tinha vindo o Tots. Temos o Carraço, que é interessante. Paquetá pode me ajudar com o seu Lionel Messi. Queria ele numa versão melhor, mas até que não é tão ruim esse aqui, não. Ó, eu vou perder em entrosamento, mas olha, o Messi ganha em entrosamento pessoal. Isso é bom. Mas aí também o Van Dijk já tá meio que ferrado, né? Enfim, vamos vendo. Vamos mexendo e vamos vendo. O que veio de cara bom no time titular vai vir de cara ruim agora no banco. Escreve o que eu tô falando. Tá numa sequência bem mais... Oxi, esquece o que eu falei. Lohris é interessante aqui, hein? Vai linkar os dois zagueiros. E é 92. Mano, o Lohris foi perfeito, velho, ó. Já dá aquela salvada monstra no Van Dijk. E agora quem que tá sofrendo é o Córdoba, né? É o único jogador que tá abaixo. E o Messi. Córdoba e Messi. Cara, talvez um Hakimi seria ideal aqui pra esse time. Aqui, mano. Pegar o maior overall, a gente não vai usar ninguém mesmo. Eu acho que um Hakimi aí ia ser... O que é isso, Donnie? Mais um 98. Mais um 98. O incrível draft de três jogadores 98. Num único draft, tá? Num único time. Esse meio campo central vai ter que sair daqui, velho. Vai ter que sair daqui. Vamos lá. Reta final, hein? O time tá forte. Interessante. Interessante. Temos o Foden. Vou pegar o Sancho, eu acho. Só pra dar classificação. Tem esse cara aqui do campeonato telemão, né? Traz ele, traz ele. Salazinho. Seu, ó, entrosamento. Aí o Messi vai pro banco. Agora essa reta final aqui eu tenho certeza que vai dar ruim. Tá? Eu acho que vai ser uma reta final meio fraca. Esses três últimos jogadores. O primeiro já foi. Pô, caramba. O Sancho quer porque quer entrar no time, mano. Eu tô pensando em dar a vez pra você, Sancho. Tô pensando em dar a vez pra você. E vamos fechar agora. Interessante também. Opa! Já temos o Córdoba lá, tá certo? Coman. Deixa eu ver o Coman aqui. Só pra ver o que rola. Ó, dá mais entrosamento ainda. Oitenta e sete. Fechou aqui. A gente vai ter que tirar esse meio campo central com certeza. Mas a gente tem um time legal. Pensei em fazer o seguinte. Ó. Córdoba vai pro banco. Vai entrar o Cash. Só pra gente conseguir mais entrosamento e o Córdoba não ficar sem entrosamento ali, né? Pra ele não perder o entrosamento e atrapalhar os atributos dele. A gente vai fazer o seguinte. Começou a partida, já vai entrar Córdoba na direita. Não tem por que não. E paquetar aqui, tá? E aí eu vou vendo como tá o time. E qualquer momento também o Messi vem no lugar do Coman, provavelmente. Vamos pegar o treinador. Pô, caramba, mano. A gente deu azar no treinador, hein? Deu azar pra caramba no treinador, velho. Poxa, aí é sacanagem demais. Pô, não tem pra onde fugir, mano. Só vou pegar o cara que pode ajudar o Messi, talvez. Tá aí o resumão. Três cartinhas, 98 no time. 1,97. Foi incrível, mano. Foi incrível o draft. Com as alterações que a gente vai fazer, o time vai ficar bem legal. Vamos pro jogo. Eita, pegamos um cara que tem um som. Ó, o time dele tá bem legal, mano. Bora fazer as trocas então, ó. Já vai vir de cara, mano. O Córdoba e Paquetá. Não, vou fazer um negócio diferente aqui, rapaziada. O Paquetá vai pro banco, vai entrar o Messi. Olha o que eu vou fazer. Doideira? Acho que sim. Cantei, vai jogar de volante. O Messi vai ser o armador do time. O Abdi Pelé. Jogada boa do time. Ai, segura. Perdeu o contrato ali da bola. Pior que o passe passou, hein, mano. Não podia ter passado esse passe aí, não. Boa, Van Dijk. Ai, passei pro cara ruim, mano. O cara não vai ganhar na velocidade. Tá na ponta, ó. Cruzou lá atrás. Quase que chegou o Pogba. Ó o Cante. Já pararam onde a falta, né? Boa, vambora, vambora. Ó o Abdi Pelé. Quase que marcou um golaço, mano. Cadê o Ralandinho? Vai lá, Ralandinho. Ai, ai, ai. Que perigo, mano. O cara saiu de boas ainda. Nem tanto. Boa jogada. Olha o Comand. Vai Comand. De segunda foi. 1x0. Vamos ver que o time tá bom. O cara já veio pro drible aqui, ó. Tem Van Dijk seguindo o cara. Van Dijk não caiu na dele, não. Só atirar aí, hein. Vambora. Ó o Messi. Ai, era num... Ai, eu mirei no Messi. Ai, ai, ai. Ai, não foi descantado. Opa. Agora. Solta o pé, Raland. 2x0. Ah, mano. Desistiu. Correu. Vamos lá. Vamos pra mais uma. Mano, 24 minutos de jogo. A gente deu 6 chutes. O cara não tinha conseguido finalizar ainda. Só pra vocês terem uma ideia. Vamos enfrentar agora o Marcelo Mutante. Ele é brabo, hein. Vamos lá, rapaz. Segundo jogo, hein. Demorou pra achar adversário, mano. Quase uma eternidade aqui. Tá, o cara é bom, hein. Já deu pra ver que ele é cheio dos skillzinhos maravilhosos. Aí o... Cantezinho podia dar... Aí, ó. Quase que o Cantinho deu uma pavora ali. Cantinho. Cantei, mano. Tem que fechar. Tem que fechar. Ele balançou. Boa. O Zambrota ganhou. Nossa, mano. O Van Dijk tava na bola mesmo assim. Ele perdeu do Marcelo ali. Foi escanteio, na real. Vamos ver o que ele vai aprontar aí no escanteio. Ai. Oitava vez que esse homem pede pra parar o jogo. Lá atrás, hein. Tem um Pogba na marcação. Quase que tomamos. Boa jogada. Ah, quase que o Messi consegue. Boa jogada. Era de Pelé. Na hora do cruzamento não encaixou. Boa. Foi falta, mano. Foi falta. Foi falta, Juizão. Boa jogada. Ah, adiantou. Adiantou, 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 adiantou. Boa jogada. Messi pegou o Ter Stegg. Perna errada do Messi. Vamos lá. Escanteria. A Bidi Pelé pra trás. Ai, mano. Poxa, deu ruim. Ai, vamos tomar de cabeça quase. Foi jogado. Córdoba. Vai, canter. Hum, era o Haaland, né. Falei, canter errado, mano. Era o Haaland. Quase meteu um golaço. Hum, essa bola não podia passar e passou. Aí toma. Ele passa ali e quebrou a gente. 1x0. O jogo tá pegado. Ó, o Haaland. Quase. Bora, Haalandinho. Faz. Ai, pra fora. De novo a mesma jogada. Quase. Quase que a gente tomou igual. Golzinho, mano. Igualzinho. Bora. Botei o Reina, hein. Vamos ver se rola aqui um Reinazinho diferente. Eita, já fiz cagada aqui, mano. Que beleza. Olha lá. Tudo aberto. Aí, é só atirar. Ai, mano. Rebotei. Opa. Errou. Boa, Reinner. Ganhou. Vai, Bollibar. Na hora do chute travado. Ai, vou tomar. Olha o passo que eu fiz, mano. Entreguei, cara. Mas já tá difícil. Agora, depois dessa entregada. Boa jogada. Ah. Tô vacilando na hora de dar o último passo. Boa jogada. Faz o gol. Ai, perdeu. Não podia ter perdido. Vai fazer uma diferença gigante, mano. 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 Mano, olha o passo. Errado que o Messi deu. Era lá na frente dessa bola. Vamos, vamos. Vamos em busca. Vamos em busca. Vamos em busca. O passo não foi tão bom, não, do Messi. Mas deu certo. Bora, Cantezinho. Será que ele ganha? Olha o Reina. Tá impedido. Não acredito, mano. Pensei que não tava, velho. Vamos lá. Tentar uma pressão final aqui. O time vai ficar muito ofensivo, mas... Não tem muito o que fazer. Olha os passos que o time já dá, mano. Ah, não. Nossa, que defesa. Sobrou um pé do cara, mano. Ai, ai. Marquinhos. Deixei o Marquinhos bater porque era zagueiro. Faz o gol. Vamos. Que empate, maluco. Que golaço, mano. Tive que ter uma calma do caramba pra fazer esse gol. Passando, levando a bola. Agora é cuidar pra não tomar um gol de kick-off aqui, mano. Que dói, hein. Boa. Descantei. Bora. Olha o Haaland. Vai tentar. Ai, ai, ai. Quase, mano. Quase que a gente consegue ali ainda no finalzinho. Prorrogação, filho. Vamos lá. Já começou aí a prorrogação. Eita. Boa jogada. Faz o gol. Ha-ha. Ha-ha. 3 a 2. Haalandinho brilhando muito, mano. Jogada linda de novo. Mas tem jogo, tem jogo. Vambora. O cara ainda tá com sangue nos olhos, mano. Boa. Boa jogada. Ai, ai, ai. Quase que o Messi faz. Agora segura. Tá impedido, não? Ah, golaço. Golaço. Pensei que tava impedido, mano. Golaço. Bora, Messi. Jogadaça do Messi merecia o gol, velho. Vai, leva. Começa. Lê. Agora foi, moleque. Que golaço, velho. Que golaço. Ele merecia no lance anterior. Mas tudo bem. Agora ele acertou. Segundo tempo da prorrogação. Que jogo duro, mano. Ai, esse Rashford tá jogando muito. Foi pra um lado, foi pro outro. Bem. Jogadaça do Camper. Que bola. Ai, que mentira esse gol. Que mentira. Que mentira que não foi gol isso, mano. Que mentira, velho. Que mentira, mano. Ah, mano. Que mentira. Na moral. Ah, agora ferrou. Esse Rashford tá jogando muito dele. Olha o meio ali, ó. Sobrou pro Marcelo. Boa. É o Ralandinho. Ogibar. Ai, ai, ai. Eita, eita. Boa. Acabou a partida. Ganhamos. Jogo tenso. Difícil pra caramba. A gente teve chance. Eles teve chance. Os dois goleiros brilharam. Mas, mano. O Messi jogou muito. Abdi Pelé. Ralandinho. Nosso time tava bom pra caramba. O time do cara também. Foi um jogão. Vencemo. Vencemo no draft de hoje. Com três jogadores e 98 no time. Foi incrível. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.